Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus desceu da montanha com os discípulos e parou no lugar plano. Ali estavam muitos dos seus discípulos e grande multidão de gente de toda a Judeia e de Jerusalém, do litoral de Tiro e Sidônia. E levantando os olhos para os seus discípulos, disse, Bem-aventurados vós, os pobres, porque vós é o reino de Deus. Bem-aventurados vós, que agora tendes fé, porque sereis saciados. Bem-aventurados vós, que agora chorais, porque haveréis de rir. Bem-aventurados sereis quando os homens vos odiarem, vos expulsarem, vos insultarem e amaldiçoarem o vosso nome por causa do Filho do homem. Alegrai-vos nesse dia e exultai, pois será grande a vossa recompensa no céu, porque é assim que os antepassados deles tratavam os profetas. Mas, ai de vós, ricos, porque já tendes vossa consolação. Ai de vós, que agora tendes fartura, porque passareis fome. Ai de vós, que agora rides, porque tereis luto e lágrimas. Ai de vós, quando todos vos elogiam, era assim que os antepassados deles tratavam os falsos profetas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Querido Diácono Márcio, prezada comunidade, Irmãos e irmãs que estão agora nos acompanhando na sua igreja doméstica, aí na sua casa, no canal do YouTube da paróquia. Estamos então na sexta semana do tempo comum. E hoje, o Evangelho nos apresenta as bem-aventuranças. O programa de vida nova do Evangelho, o programa de felicidade do Evangelho. A liturgia nos convida a fazer um confronto, para poder a gente fazer um discernimento entre o projeto de felicidade que o mundo nos apresenta e o projeto de felicidade que Deus nos apresenta. Afinal de contas, o que é felicidade? Em que consiste ser feliz ou ser infeliz? Na primeira leitura, o profeta Jeremias, cerca de seis séculos antes de Cristo, já alertava a comunidade judia. os seguidores, os que formavam o povo de Deus, apresentando qual era o critério de felicidade. Já no Antigo Testamento, era confiar em Deus, feliz do homem que põe a sua confiança em Deus. Ele vai dizer, A pessoa que coloca a confiança em Deus é semelhante a uma árvore que é plantada na beira do riacho. Está sempre verde, está sempre frondosa, tem sempre folhas e produz frutos. Diferente da vegetação que está lá no sertão, que não tem água, que está seca. Feliz do homem que põe a sua confiança em Deus, e infeliz do homem que põe a sua confiança noutro homem. Logo, no projeto salvífico anunciado pelo profeta, pelos profetas, confiar estava, era prioridade. Porque naquele tempo, já naquele tempo, às vezes o povo não confiava em Deus. O povo confiava no exército, no poder das armas, quando ia ao guerra e ar, acreditava, a vitória vai ser nossa, porque nós temos um exército poderoso. O povo acreditava no poder, da riqueza, nos bens que tinham, nas propriedades que tinham, e no número de escravos que possuía. esse conceito desvinculado, esse conceito de riqueza, errado, que vem sendo formado, ao longo do tempo, como sendo a riqueza, consistindo em acumular bens. O projeto de riqueza do mundo, o projeto de felicidade do mundo, no projeto de felicidade do mundo, está o acúmulo dos bens, está o consumo, está o poder de compra, inclusive a sociedade capitalista, na qual a gente vive, faz a propaganda, e agrega, a promessa de felicidade, no produto que vende, compre isso, que você vai ser feliz, adquira isso, que você vai ser feliz. A pessoa se ilude, e vai, quando compra, quando adquire, não é feliz, porque já quer outra coisa, e já quer outra coisa, e já quer outra coisa. Logo, não alcançará, jamais, a realização da felicidade, enquanto estiver, correndo atrás, dos bens, aumentando o patrimônio, e não colocando, a sua confiança em Deus. Jesus, no evangelho, diz que ele desce, a montanha. Nós temos dois evangelistas, que narram, as bem-aventuranças. O evangelista Mateus, que faz o contrário de Lucas, o evangelista Mateus, diz assim, que Jesus subiu o monte, sentou-se, e começou, a ensinar. O sermão da montanha, começa com as bem-aventuranças. Já no evangelista, o evangelista Lucas, vai dizer, ao descer da montanha, todos se sentaram, e Jesus começou a falar. No evangelista Mateus, nós vamos ter, as colocações generalizadas, bem-aventurados, os pobres, e espírito, porque deles, é o reino dos céus. A narrativa, do evangelista Lucas, os discípulos, estão ali, de frente, para Jesus, Jesus, olha para eles, e diz, bem-aventurados, vós, os pobres, porque vosso, é o reino dos céus. Jesus está falando, para uma categoria, de pessoas, que ele conhece, sabe, das suas necessidades, sabe também, o tamanho da sua fé, e o tamanho, da sua confiança. O evangelista Lucas, vai apresentar, quatro, bem-aventuranças, mas também, vai colocar, ai de vós, os ricos, é a grande diferença, entre o relato, de Mateus, e o relato, de Lucas. Ai de vós, os ricos, porque já tendes, vossa consolação. Ai de vós, que agora, tendes fartura, porque passareis fome. Ai de vós, que agora rides, porque tereis luto, e lágrimas. Ai de vós, quando vos elogiarem, tenham cuidado, fizeram isso também, com os profetas. Apresentando então, um projeto de felicidade, tendo como base, o evangelho, Jesus vai dizer, que a riqueza, não consiste, em ter. É o contrário, do projeto, de felicidade do mundo. A felicidade do mundo, quanto mais a pessoa tem, mais ela tem, a sensação, de que é feliz, ou que pode proporcionar, momentos de felicidade. de acordo com, o evangelho, o poder do evangelho, ele vai apresentar, que o rico, não é aquele que acumula, o rico é aquele, que divide, quanto mais, a gente divide, mais a gente, multiplica, a nossa riqueza, diante de Deus. Lembram, quando aquele agricultor, que já tinha, muita, muita riqueza, mas diz que ele, fez uma safra, teve uma safra, muito boa, e ele ficou, sem saber, e agora, onde é que eu vou guardar, tantos produtos, se a minha safra, foi tão boa? Ele disse, vou já aumentar, meus celeiros, e aumentou os celeiros, e acumulou, ficou muito feliz, o relato, do evangelho, vai dizer, naquela mesma noite, ele morreu, de que valeu a pena? Na verdade, a proposta do evangelho, que é de não acumular, riqueza, mas, ter do que viver, e distribuir, com os outros, não aquilo que sobra, mas daquilo que a gente tem, aí a gente vai gerando, uma melhoria, para o bem comum, vai gerando a felicidade, e a gente vai se tornando mais rico, porque o rico, não é o que acumula, o rico, é o que partilha, e Jesus também, nos apresenta, o projeto de felicidade, e de riqueza, nos conscientizando, que nós não somos ricos, por aquilo que nós temos, nós somos, nós somos ricos, por aquilo que nós somos, tem muitas pessoas ricas, que são miseráveis, que são pobres de espírito, tem muitas pessoas ricas, que tem muita riqueza, muito patrimônio, mas são miseráveis, às vezes, o próprio trabalhador, diz assim, ô patrão miserável, esse patrão, é muito miserável, porque, não ajuda ninguém, não faz caridade, a ninguém, então, que a gente possa sair daqui, hoje, com essa, essa ideia, de felicidade, e essa ideia, de riqueza, quanto mais, a gente partilha, com o outro, mais rico, a gente vai se tornando, e não falta, para nós, lembram, da viúva de Sarepta, quando Elia, chegou na cidade, estava com fome, e pediu então, para que ela, fizesse um pão, ela disse, mas senhor, eu só tenho, um pouco de farinha, eu vou fazer, vou comer, vou dar o meu filho, a gente vai esperar a morte, ele disse, faça primeiro para mim, a mulher obedeceu, nunca mais, faltou, farinha, na sua casa, porque ela, multiplicou, ela pensou no outro, e assim, o retorno, virá, para nós, mesmo, quando a gente, não tem, acúmulo de bens, ou de patrimônio, às vezes, a gente se apega, às pequenas coisas, que a gente tem, às vezes, em casa, tem briga, por causa de uma gaveta, alguém que mexeu, na gaveta, ou alguém que mexeu, naquela louça, que não era para ninguém usar, porque está sempre esperando, uma visita, que vai chegar, imagina, aquela toalha, bonita, a mais bonita, que se tem, que a gente bota lá, no fundo da gaveta, esperando a visita, que vai chegar, que nunca chega, e a gente espera, guardando o melhor, para quem vai chegar, nunca chega, as coisas se estragam, então, o que a gente tem, é para ser colocado, a serviço da gente, a serviço dos outros, e a gente precisa, se livrar do apego, quando a gente se apega, a gente se, fica rico, aí, a pessoa se comporta, como rica, orgulhosa, arrogante, pré-potente, suvina, mesquinha, e a gente já sabe, que a medida do ter, não se enche nunca, quanto mais, a pessoa tem, mais ela quer ter, na verdade, é tão bom, quando a gente ajuda, gera uma alegria, tão grande, que a gente teve, a coragem, de se desapegar, quero lembrar, uma coisa, que é pouco, para quem doa, mas é muito, para quem recebe, a gente faz aqui, a experiência, das cestas básicas, que a gente distribui, é tão pouco, mas, é muito, para quem recebe, muito, para quem recebe, pensemos nisso, ah, eu não vou dar não, porque é tão pouco, é pouco para a gente, mas é o necessário, para quem, está recebendo, portanto, feliz do homem, que põe a sua confiança, em Deus, no salmo de hoje, é feliz, quem a Deus, se confia, em qualquer situação, confiemos em Deus, tem mais, Deus é Deus, independente, de qualquer coisa, Deus é sempre, Deus, e Deus, é bom, façamos então, a luz do evangelho, uma reflexão, um respeito, dos nossos, dos nossos apegos, e o que, que a gente, precisa desapegar, estamos no ano, este ano de 2022, que é o ano de eleição, é um ano, muito complicado, imagine, como tem gente, que coloca confiança, noutro homem, noutra pessoa, tem gente, que se encosta, no político, e vai vivendo, e vivendo aquilo, quando não tem mais, acabou, é uma, uma riqueza, ou um acúmulo, ou então, uma vida, que não tem futuro, feliz, do homem, que põe a sua confiança, em Deus, então, estejamos atentos, para que Deus, esteja sempre, em primeiro lugar, na vida da gente, sempre, em primeiro lugar, na vida da gente, hoje, nós celebramos, convidamos aqui, na comunidade, para, agradecer, e pedir, por todos, os dizimistas, hoje, a gente está, celebrando, uma missa, também, e colocamos, a intenção, de todos, os dizimistas, ou seja, são aqueles, que, já compreenderam, que tudo isso, que a gente tem, as missas, a celebração, ela, precisa ser, mantida, com o pouco, que a gente contribui, a devolução, do nosso dízimo, aí, a gente, já sabe, que a gente, tem esse compromisso, de manter, a comunidade, faz parte, da Bíblia, da teologia, da Bíblia, o dízimo, como sendo, uma retribuição, uma devolução, a Deus, de tudo aquilo, que Deus, ou de uma parte, daquilo, que Deus nos dá, é feliz, quem a Deus, se confia, a gente, aproveita, para, agradecer, a todos, os que são, dizimistas, e que são, fiéis, aproveita, também, para, fazer o pedido, quem ainda, não é, dizimista, que abra, a sua consciência, seja, dizimista, para, a gente, poder ajudar, outras pessoas, através, do dízimo, paroquial, é muito bom, quando a gente, tem, e que pode, ajudar, mesmo, com o nosso dízimo, agora, a gente, pode comprar, uma casa, ali na rua, perto, vizinho, a casa, a capela, Nossa Senhora Aparecida, e uma casa, para poder, ajudar as pessoas, um espaço, onde a gente, vai poder, fazer cursos, vai poder, fazer outras coisas, então, pode ajudar, dessa maneira, tudo isso, com o dízimo, e com as ajudas, das pessoas, queridas, que, veem o trabalho sério, aqui, em Manoísio, é feliz, quem a Deus, se confia, concluindo, vamos, nos enriquecer, Deus, nos convida, hoje, para a gente, se tornar rico, se torna rico, não é, a gente, se torna rico, é, a gente, a gente, vai partilhando, porque, a gente, é rico, não, por aquilo, que a gente, tem, mas, a gente, é rico, por aquilo, que a gente, é, por aquilo, que a gente, é, que Deus, então, aumente, cada vez, mais, nossa riqueza, louvado, seja, o nosso Senhor, Jesus Cristo, para sempre, seja louvado, creio, em Deus, Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu, e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido, pelo poder, do Espírito Santo, nasceu, da Virgem Maria, padeceu, sobre pontos, Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu a mansão dos mortos, ressuscitou o terceiro dia, subiu ao céu, está sentada à direita, de Deus Pai, Todo-Poderoso, onde há de vir julgar, os vivos e os mortos, creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna, amém. Irmãos e irmãs, apresentemos confiantes, nossas preces, a Deus nosso Pai, dizendo, Senhor, ouvi-nos, e atendei-nos, pela igreja, para que sempre tenha, nas bem-aventuranças, seu projeto de vida, e de evangelização, rezemos ao Senhor, Senhor, ouvi-nos, e atendei-nos, pelos ministros, leigos, e ordenados, para que sejam fortalecidos, em sua fé, e preguem, a autêntica palavra, do Evangelho, rezemos ao Senhor, Senhor, ouvi-nos, e atendei-nos, pelas autoridades, públicas, para que se empenhe, pela justiça social, e promovam, a dignidade, dos mais vulneráveis, da sociedade, rezemos ao Senhor, Senhor, ouvi-nos, e atendei-nos, pelos que sofrem, para que encontrem, a solidariedade, dos cristãos, e sintam, a presença, de Deus, em sua vida, rezemos ao Senhor, Senhor, ouvi-nos, e atendei-nos, por todos nós, aqui presente, para que ponhamos, nossa confiança, em Cristo ressuscitado, e recusamos, fazer, dos bens materiais, e dos auxílios humanos, um ídolo, rezemos ao Senhor, Senhor, ouvi-nos, e atendei-nos, vinde, em nosso socorro, ó Pai, acolhendo, nossas preces, de filhos e filhas, por Cristo, nosso Senhor, Amém, passamos agora, o nosso ofertório, fazendo a nossa experiência, da partilha, você também, que está em casa, pode fazer, a sua oferta, através dos dados, que estão aí, na sua tela, os dados, e a sua oferta,